Não leve a vida tão a sério, mas também não brinque demasiado com ela. Mas acima de tudo, aproveite, desfrute, sorria, divirta-se. A vida é para ser aproveitada e nela todos os instantes contam. Viva intensamente cada momento, aprenda e crista com os ruins, e curta ao máximo os bons. A vida passa em um instante, por isso faça esse instante valer a pena.